Bom, vamos falar aí sobre avião, então a gente trouxe a notícia aqui, né, que tinha dado problema e agora nada mais justo do que a gente trazer como que foi solucionado e falar em como isso pode ou não afetar na escalação aí, né, no jogo contra o Vasco no domingo, né, até porque mexe totalmente, mexe 100% aí na questão da recuperação, do descanso e tudo mais, né, uma vez que era pra estar em casa bem antes do que vão chegar. Ó, antes de tudo, se inscreve no canal, deixa seu like, eu tinha falado pra gente chegar aos 210 mil até o final de agosto, não sei se dá ainda, tá faltando um pouquinho até, mas, mano, se inscreve aí, se você já é inscrito, manda pra alguém falar, ó, se inscreve no canal dos meninos ali, beleza? A gente tá trazendo bastante vídeo, ontem, inclusive, eu trouxe o vídeo do processo que o Abel venceu e o tanto de comentário que teve, é impressionante, especialmente, teve comentário até me xingando ali, cara, e assim, pô, às vezes não é legal ter hater, não é, só que é legal que a gente tem realmente um retorno do vídeo que mostra que o canal tá dando certo, eu falo que quando tem hater é porque tá dando certo, já tinha muita gente lá, até palmeirense reclamando, acredite se você quiser, mas, enfim, vai lá depois, às vezes você vai querer me xingar por causa do vídeo também, ajuda também, beleza? Então, comenta aí, se inscreve, deixa o like, faz tudo o que tem que fazer, mas tamo aqui, mano, é só não faltar com respeito que vocês podem falar o que vocês quiserem, beleza? Ó, essa matéria aqui é a primeira em relação à logística da parada. Palmeiras muda a logística na Colômbia, viaja 200km de ônibus e volta ao Brasil na sexta-feira. Essa matéria aqui é de ontem, tá, ó, dia 24, redação do GE. Voa em avião de companhia aérea de Leila Pereira foi impedido por problema técnico na aeronave. Delegação viaja de cala e de ônibus e só de lá retorna de jogo da Libertadores. Cara, 200km é coisa, tá? Eu moro aqui em Araras e eu, por exemplo, pra ir pra São Paulo é menos de 200km, é um pouco menos, assim. E é papo de duas horas, assim, uma hora e meia, uma hora e quarenta, se você for meio rápido, assim. Mas se for normal, se for de ônibus, é duas horas. Quando eu vou de ônibus, é duas horas. Então, é um rolezinho, tá? Ó, o Palmeiras vai voltar na Colômbia na sexta-feira, dois dias após a goleada contra o Deportivo Pereira. Depois de o retorno ter sido impedido por um problema técnico no avião da companhia aérea de Leila Pereira, presidente do clube, os jogadores vão seguir para Cali em uma viagem de ônibus de pouco de mais de 200km, para então voltar em novo voo. A diretoria palmenense estudava possibilidades para voltar ao Brasil, como fretar outra aeronave ou utilizar voo de carreira. Nenhuma, porém, foi viável para esta quinta. O clube divulgou o comunicado nesta tarde, explicando a nova logística. E aqui é do... do clube, ó. Em função de problema técnico detectado pelo sistema de segurança da aeronave, que levou a delegação do Palmeiras a Pereira, na Colômbia, os jogadores e o staff do clube seguirão hoje de ônibus até Cali, onde aguardarão os últimos trâmites burocráticos para embarcar em voo fretado com destino a São Paulo nesta sexta-feira. No domingo, às 18h30, o Verdão recebe o Vasco no Allianz Parque pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui, ó. O avião e o problema. O problema técnico no avião da Placar, companhia aérea de Leila Pereira, também presidente do Palmeiras, foi detectado na madrugada desta quinta, quando o avião voltaria ao Brasil. Fabricado pela Embraer, a aeronave modelo E-190, foi adquirida recentemente pela Placar, com Leila custeando as primeiras viagens. O Palmeiras já viajou com esse avião para o Rio de Janeiro, Cuiabá e agora a Colômbia. Em nota, a Embraer disse estar ativamente engajada com a Placar Linhas Aéreas para apoiar o retorno da operação da aeronave. Leila Pereira vai bancar os novos custos, como fretamentos, deslocamento e hospedagem para a delegação em Cali. Sai um dinheirinho aí da tia, hein? Sai um dinheirinho aí. E agora vamos ver, no final, como que isso interfere no futebol, né? Eu vou falar a verdade para vocês, né? Esses problemas aí de aviação, de segurança, né? Falar a verdade não, porque eu não sou especialista. Mas o pouco que eu li, o pouco que eu vi sobre, né? E quem, inclusive, já teve esse mesmo problema, é até normal, né? A grande questão, e aí eu falo que é um problema... Eu falei isso no primeiro dia lá, que a Leila divulgou muito, né? O avião lá nas mídias, o Palmeiras e tudo mais. O problema de você fazer toda essa mídia é que qualquer problema que der pode ser um problema muito complicado, um problema muito simples, como é esse. Um problema até que acontece com outros, né? Eu não lembro qual time outro dia teve esse problema também, teve que voltar. É que a mídia em cima do problema vai ser grande também. Então, por isso que é perigoso. Por isso que é perigoso ficar aparecendo muito, ficar mostrando muito, ficar querendo dar carteirada, porque quando der probleminha aí... Ah, isso aqui é problema normal. Acontece em toda aeronave, acontece em toda operação, né? Uma hora ou outra. E acontece bem no começo, tipo na primeira viagem internacional. Aí, realmente, a repercussão não vai ser muito positiva. E agora vamos ver como que isso interfere no futebol. Vai poupar? Problema com o avião faz Palmeiras atrasar a preparação para jogo com o Vasco. Vernão voltaria de Pereira na Colômbia na madrugada de quinta, mas só retorna ao Brasil na sexta. Mudança pode impactar na escalação do duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Informação aí, notícia, matéria também do Redação GE. O Palmeiras teve sua programação... Opa, opa. Eu tenho sério problema com esse autoplay do Globo Esporte. Todo vídeo eu me mato com ele. O Palmeiras teve sua programação do fim de semana prejudicada pelo problema técnico do avião da companhia Leila Pereira, que tá meio que lendo a mesma coisa. A mesma coisa também aqui. Aqui, ó. Com isso, a reapresentação que acontece no dia após as partidas, com reservas e os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos no campo, mas é de recuperação para titulares, não foi realizada. A decisão do Palmeiras prolongar a estadia na Colômbia até esta sexta-feira interferiu ainda mais o início da preparação para o confronto da 21ª rodada do Brasileirão. Depois de tentar uma solução para voltar na quinta, fosse fretando uma aeronave ou usando um voo de carreira, a delegação palmeirense foi de ônibus até Cali, uma viagem de 200 km e tal. Com isso, o Palmeiras só chega em São Paulo nesta sexta. Assim, Abel Ferreira e sua comissão técnica vão ter apenas sábado como dia completo de preparação para o duelo de domingo contra o Vasco. É possível que essa mudança na programação também altere os planos de Abel. Na entrevista coletiva pós-goleado de quarta-feira, o treinador palmeirense foi perguntado se a grande vantagem construída na Libertadores poderia proporcionar um time mais titular contra o Vasco, mas desviou. Sempre digo isso a vocês e a eles, jogadores, que só sei jogar e treinar na máxima força. Não consigo ser meia boca. Ser intenso, as pessoas confundem arrogância com competência. É chato com ser exigente, mas essa é a minha forma de ser. Fico contente que os jogadores entendam que a única opção é sermos melhores como jogadores de equipe. Eu só sei treinar para ganhar e jogar para ganhar. Há possível mudança de estratégia, podendo poupar jogadores mais importantes e desgastados contra o Vasco, se deve ao fato de que Abel sabe a diferença que há em uma preparação com dois ou três dias de intervalo entre as partidas. Faz uma diferença tremenda ter dois ou três dias de recuperação, disse Abel em junho, após a classificação do Palmeiras, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O GE, na época, calculou a diferença de aproveitamento do Palmeiras em jogos após dois e três dias de preparação. Em partidas com dois treinos, reapresentação e trabalho com os titulares, o aproveitamento era de 64,4%. Já com o intervalo de três dias entre uma partida e outra, o aproveitamento subia para 85,1%. Pensando, então, na força máxima e em treinar para ganhar e jogar para ganhar, Abel Ferreira pode dar um descanso para peças específicas. O treinador não costuma mudar o time todo. Nos últimos três jogos, o brasileirão Abel fez mudanças pontuais contra o Fluminense e entre os duelos contra o Atlético Mineiro na Comebol Libertadores, o Palmeiras teve Vanderlã, Jair, Solis, Guilherme, Breno Lopes e Henrique como titulares. Contra o Cruzeiro, pós-Atlético Mineiro, as mudanças foram menores. Lomba no gol, Vanderlã na lateral e John John na frente. Contra o Cuiabalt, o último compromisso na competição, Luan atua na zaga, John John segundo o time e Flaco Lopes também foi titular. Então, o Abel tem mexido pouco, né? Eu acho que, não sei exatamente, mas um dos jogos que ele mais mexeu foi aquele contra o Furacão, que a gente entrou muito misto e ainda deu bom assim. O jogo foi, jogamos bem. Acabamos empatando o jogo, né? Lembro que o Garcia foi expulso, enfim, teve toda aquela fita lá. Mas, enfim, é foda, porque a gente poderia aproveitar aí uma rodada, já que classificamos, ganhamos bem no Deportivo Pereira. Assim, mano, não é soberba não, mas 4x0, o Deportivo Pereira fora de casa, é muito difícil que eles revertam. Então, a gente consegue poupar na Libertadores e jogar com o time titular brasileiro. Mas, com esse problema do avião, talvez isso mude um pouco. Vamos aguardar agora, né? Vamos aguardar aí a escalação. Vamos ver quando os caras conseguirem. Acho que devem estar voltando agora, não sei. Mas, enfim, voltarem, se recuperarem, depois se reapresentarem. A gente vai ver se tem alguma novidade. E a gente traz aqui pra vocês. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.